Música Boa noite Já estamos em internet Para a transmissão Boa noite a todos Mas João, digas tu que carasso, mas não empolgas que isto está no ar Boa noite Boa noite Já quase correi a banho Não começou de nenhuma maneira Para cá estamos nós para a 8ª prova Exato Hoje tem um outro Sirius Suzuki O circuito japonês de Suzuki com 5km e qualquer coisa Não sei de cabeça Mais importante do que isso Um dos circuitos favoritos de Filipe Galego Que ele já fez questão de dizer inúmeras vezes no fórum Exato Exato A sublinhar esse facto É importantíssimo Também gosto deste circuito Exato Vamos passar um instante para os 9 primeiros Para já é com o melhor tempo Temos o Sérgio Junior da GoSpeed Em segundo Em segundo Diogo Silva Mais um No Não O Carlos Vasto é piloto da KFC de campeonato O Santos Que está a substituir o Paulo Teixeira Ah Então pronto Ainda bem que está aqui o João Exato Pulse reading Sempre E sei que tens aí uma história preparada Mas já lá vamos Em nono Temos o Ricardo Torres Com áudio da KFC E o décimo Que é o que neste momento Está em último lugar Dos passam-passo com dignificação É outro áudio Precisamente O companheiro do Ricardo Torres da KFC O Vasco Martins Aqui houve um acidente entre Um BMW Teoco Costa E provavelmente Carlos Vasto Da KFC É capaz Tenho que abrir aqui o meu spotter guide Bem entretanto Para o sétimo Passou o Carlos O'Connor Com o Ferrari Da Tenho de tentar estar nas boxes Com o Ferrari da Coda Factory Por isso Se eu pudessem Primeiro O Vasco Martins Era mesmo Paulo Teixeira Que estava envolvido no acidente Paulo Teixeira e Tioco Costa O Ricardo Torres Seu neste momento o décimo Vamos focar-nos agora aqui Para já aqui na fronteira Entre os que se passam à segunda E os que não passam Contamos os dois áudios da KFC O Ricardo Torres A passar e o Vasco Martins A não passar Décimo segundo Mais um BMW Do Toz Almeida Não Da ORM Desculpa Ali a publicidade Iam me enganando Mais um BMW Muitos BMWs Agora o do MRC Do Tiago Costa Sérgio Correia Com um Ferrari da Sonic Racing Team Décimo quinto E de regresso ao campeonato Quanto mais pilotos melhor E a faixa muito bem O Tiago Guerreiro Com o outro Ferrari da Coda Factory Décimo sexto Décimo sexto É um McLaren Das caso da Sonic Do Mario Peixote Décimo sétimo Um Audi da PM4 Do Gonçalo Vieira Décimo oitavo Um Ferrari da Sonic Do Ricardo Martins Décimo nono Mais um Ferrari Das caso da TMM O Carlos Moutinho Vigésimo McLaren Do Sonic Pedro Silva Vigésimo primeiro Estão o Bruno de Santos Da KFC E aqui o X6 da direcção E ainda sem tempo Temos o Fábio Asensão Por isso Temos aqui um dos pilotos De certeza para Que entrou a pouco É Para subir para os 10 primeiros Que normalmente é o normal Do Fábio É estar nos 10 primeiros Passar a segunda qualificação Bem Agora já vou pedir Ajuda ao João João Lastratos Ou Vítor Ah Claro Faltava essa informação No que toca ao lastro Sei que temos o Miguel Meireles O Diogo Silva E Não me recordo quem era o terceiro Mas isto já está a abrir Exato Diogo Silva leva 50kg Miguel Meireles leva 70kg E Rafael Lovato Leva 20kg O Miguel Meireles Ou seja Então temos 3 Membros Ambros Lastratos Exatamente Curiosamente foi o pódio da última prova Miguel Meireles já levava algum peso Agora o pódio da última prova Estou um bocadinho para os 70kg O Miguel agora que vai liderar o campeonato Por creio eu que são 2, 3 pontos Algo do género 3 pontos Bem em pista Tivemos o Vasco Martins a passar para 10º E a mandar para 11º o colega O Ricardo Torres Esses Eu tenho uma câmera em modo livre Por um rato Como é que eu desativo isto? Posso saber? Entendo naquelas teclas tipo home ou algo do género As teclas de meia de câmara do R-Factor estão pré-definidas. Obrigado! Eres um anjo. O Sérgio Júnior da Box? É, esses já estão... Já estão safos. O Sérgio Júnior vai começar agora. Temos aqui o Carlos Alconero em pista. O Carlos Alconero em pista. Vasco Matiz em pista. O Ricardo Torres também vai começar. Tiago Costa é que está a acabar uma volta. Mas acho que já está muito lento. Esta já na conta. Estou a focar aqui no décimo primeiro, décimo segundo, décimo terceiro. Tiago Costa precisamente acaba mas não. Mário Peixoto está numa volta a contar. No primeiro setor... Perde já... Um segundo e meio praticamente. E agora perdo o carro mesmo. Por isso perdo mais que um segundo e meio. Acho que Martins a perder... Passar para o décimo primeiro. Quer dizer que alguém passou aqui para... Décimo está o Sérgio Sai. O piloto agora está ali na corda bamba. Ah foi o Fábio Assoção que subiu para sétimo. Foi o Fábio que entrou nos dez primeiros. Fecha. Portanto na corda bamba temos aqui... Os tempos. O Carlos Bastos. O Carlos Alconero. Para já é o Sérgio Sai que está ali no décimo lugar. E... Mais um Alconero. E continua em décimo. Mais um Alconero. E continua em décimo. Mais um Alconero. E do oitavo para baixo. Mais um Alconero. E os três. O Ricardo Torres. No primeiro setor perdeu setecentos e cinquenta milésimas. Para já não está mal. Mas ver se o consegue... Também não tenho pena do Ricardo. Algo que é raro é que temos do primeiro até ao décimo primeiro. Uma diferença de dois segundos. Também não tenho pena nenhuma do Ricardo. Costumamos ter as primeiras posições todas minadas ali de décima a décima. E agora não. Nem tão pouco mais ou menos. Também é uma pista que se faz em dois minutos praticamente. Ou seja, longa. É uma pista exato. E bastante técnica. Tem aquele primeiro setor bastante lento. Lento médio. Com aquelas curvas encadeadas. Bastante interessante. Depois tem uma curva longa para a esquerda. Que apanha muitos pilotos. Daí para a frente tem algumas curvas difíceis. Mas já é uma parte mais rápida do circuito. E o Ricardo Torres acabou de subir para décimo. Vai para décimo. Ah não. Acho que foi o Hugo Teixeira que... Caiu. O Hugo Teixeira. Ok. Ainda tem tempo para voltar. Provavelmente já lhe será contado o tempo. A não ser que ele volte no próximo minuto e meio. Muito bem. Deixe. Sim. Vai ter que entrar durante a coletação. Senão vai para o final da grelha. Sim. Já não tem foto. Só falta minuto. Poder entrar? Pode entrar. Mas de facto. Exato. Exato. Será que entrar nesta altura pode ser recuperado o tempo? Pois já quem beneficia é o Sérgio Sá. Salientamos aqui também. Apesar de não ser todo relevante nesta primeira qualificação. Salientamos o andamento do Rafael e do Diogo Silva. Que estão em segunda e em terceiro. Mesmo com o lastro que caem. O Rafael só tem 20kg. Ou 30kg. Sim. Mas são 30kg a mais que os outros. Sim. Exato. Mesmo assim são 30kg. São 20kg. São só 20kg. Mas já são 20kg a mais do que o de exemplo o Hugo Teixeira. Tem o mesmo carro. Bem. O Sérgio Sá também já não vai conseguir. Vamos ver o décimo segundo. Vasco Martins. Está a contar. Também. Temos o Taz Almeida e o Tiago Costa que ficam sempre ali naquela entrada do Top 10. É. Tenho a impressão que todos aqueles que estão ali quase a entrar nos 10 primeiros. O Vasco Martins é o único que ainda vai conseguir se cair a dar a volta. Como assim já está a perder 1.800 milésimas. E agora perdeu aqui muito tempo. E agora perdeu muito tempo. E agora perdeu muito pé. Sim sim. Falhou com uma travagem. Não é nada fácil acertar esta travagem. Porque a curva anterior é daquelas curvas de luas. Ou corre bem ou corre desesperadamente mal. Ou então sai-se muito devagar da curva. E depois é muito difícil travar para a curva seguinte. E pronto. A primeira está feita. Com os 10 primeiros a ser. Sérgio Junior. Rafael Lobato. Diogo Silva. Hugo Teixeira. Miguel Lopes. Miguel Meireles. Fábio Assunção. Carlos Basto. Carlos O'Connor. E Ricardo Torres. São estes os 10. Que vão para a pista. O toalos entretanto tinha caído e voltou a entrar. Lá temos duas às vezes jogando em pista. Lá temos todas. Lá temos todas. Lá no Timofulk. Ail한étaro. Lá no nitro. Lá no titulo de Paulo. Menos há um pouco de lastroach ou Edson. O carro do nine Tages. Lá no trèsndio. R Para não ter os olhos do que a ATA Bem, Tôza Almeida não quer demais, dois, é melhor do que um Ata a Tôza Almeida deve ter causado Um deles deve ter caído e juntou-se outro a seguir Já tiramos essa dúvida no warm up agora Se algum piloto cair agora durante a segunda sessão de qualificação, o servidor vai apontá-lo para o final da grelha? Será assim ou retoma o lugar que conseguiu na primeira qualificação? É uma boa pergunta. Pode retomar o lugar que fez na primeira qualificação. Pois, apesar do servidor não apontar isso, isto quase de certeza tem que ser feito manualmente. Agora mais uma caída do Sérgio Sá. Que volta a sofrer do mesmo problema se o servidor não lhe apontar o lugar. Visto que eles não têm tempo marcado nesta sessão. Portanto, eu não sei se... Memorizei, espera aí, estou tentando tirar um parênteses caindo antes que isto mude tudo. Já mudou tudo, já não fui a tempo. Mas depois também questionamos onde é que os pilotos estavam. Se não conseguirem regressar ao lugar em... A máxima grava. Ambos... Ambos o TOS e o Sá estão no servidor. No TS. Portanto, não será preocupante. Mas eu posso ir fazer alguma coisa. Posso ir buscar o turno que dá a... Practice. Carlos Moutinho também entrou agora. Nesta pista, também é importante, pela parte dos pilotos, notarem os limites de pista, pelo menos em duas curvas. Que eu estava a reparar agora aqui na transmissão. Uma delas é bastante óbvia, que é a chicane final. Que não dá cut-tracks. Apesar de ser bastante apetecível abusar ali um bocadinho, tanto na direita como na esquerda. E depois é que há uma curva do segundo setor. Uma curva direita muito aberta. Antes de... De que se faça a velocidade a 180 ou 200 óbvios. Antes de passar por baixo a ponto. Não a curva que passa por baixo a ponto, mas a anterior. São duas curvas muito possíveis de serem cortadas. Bem, mas é mesmo a ação neste momento. E o Sergio Junior vai ser o que marca o primeiro tempo. Um 59. Entretanto, o Miguel Lopes... Não tão bom como na primeira ação. Porque está uma décima atrás da... Exato, e já foi batido pelo Miguel Lopes. Miguel Miguel está em terceiro. Ricardo Torres está em quarto. Rafael Lopes. Para já é o quinto, mas ainda não merece tempo. O Teixeira passa agora para quarto. Rafael Lopes ao final do segundo setor. Perder 362 milésimas. E passa para terceiro. Já temos Miguel Lopes, Sergio Junior, Rafael Lovato, Miguel Meireles. Hugo Silva em quinto. A C das Boxes. Hugo Teixeira a marcar tempo. Isto também é que cada volta praticamente em dois minutos. Em dez minutos também não vai dar para dar muitas voltas de certeza. Sim. Não é uma Super Ball. Não é uma Super Ball, mas... É quase. Apesar do R-Factor dar aqui a alta tolerância no final da sessão acabar. Bem, para já espero que... Que em termos de imagem e som esteja tudo a andar. E agora o sétimo é o Carlos... Basto. Oitava o Carlos agora. Causamente está com problemas de ligação. Ah, desculpa. Causamente está com problemas de ligação. Ok, informação. Fávio Assunção é o décimo para já. Não sei se tem tempo ou não. A única pessoa que ainda não tem tempo. Pronto. Ok. E acredito que esteja a marcar ou não? Sérgio Júnior. Não está a marcar, acho eu. Não. Totalmente ele voltou a entrar outra vez. Está fácil para o Tosse. Rafael está em terceiro, também não está a marcar tempo. Acho eu. Quarto Miguel Meireles, também não está a marcar tempo. Hugo Silva, quinto. Como que eu saiba, não está. Hugo Teixeira. Eu sei também, tenho a impressão que... Está-se a preparar por mais uma volta. O sétimo é o Carlos. Acaba uma volta e continua em sétimo. Já soltou três minutos. É. Carlos Alcona é o oitavo, mas também não está a marcar tempo. Nono, Ricardo Torres vai começar uma volta se não estou em erro. E o décimo é o Fábio, que vai começar também uma volta. E ainda deve estar sem tempo, por isso vai ser só mesmo esta volta. O Fábio guardou-se a presa para o fim. É, foi os pneus. Para não desgastar muito os pneus, então... Isto são pneus Pirelli. Diretamente da forma... É para não dar hipótese de resposta. Exato, exato. O pneus Pirelli tem que ser bem guardados. Ou o Fábio cometeu ali um erro... Um exagero na saída daquela curva e que lhe custou ali à vontade meio segundo. Para já o Miguel Lopes parado nas boxes, ou seja, não vai defender. O Sérgio Junior, sim. Esse está em pista e para já tirar 274 milésimas ao tempo do Miguel Lopes. Está a defender e muito bem. Se conhecermos o Sérgio, ele neste momento está... Possesso. Portinho para fazer a folha ao Miguel. Exatamente. Vai-lhe já mostrar aqui como é que se tira meio segundo ao tempo dele. Vamos ver aqui no final... E com as respetivas, o primeiro é um áudio e o segundo é uma clara. 167 milésimas. Continua melhor que o Miguel Lopes. Já perdeu aqui e agora no segundo setor. Uma décima no segundo setor. Vamos lá ver como é que ele vai... Também sabemos qual é... O Sérgio também é conhecido pelo segundo setor. Mas muito bem feita esta última curva. Vamos lá ver... Abre primeiro. Aqui aparece o primeiro. Sim. Apesar de... Sim. Tirou uma décima. Uma décima qualquer coisa. Temos o Rafael. Está em terceiro no final do primeiro setor. Precisamente a perder 112 milésimas. Por isso... Ainda está perto. Sem dúvida. 112 milésimas no final do primeiro setor é melhor do que o tempo do Miguel Lopes. Visto que o Sérgio Júnior tirou-lhe 260 ou 270 milésimas. Portanto... Ainda pode chegar ao segundo lugar. O Lubato. Quem vai partir de décima é o Fábio e a solução de certeza. Porque... Não conseguiu tempo. Não. Conseguiu o tempo. Muito alto. 2-0-1 se notou um erro. Faz. 2-0-1-5-3-9. O Diulo Silva passa para o terceiro. Tirou o terceiro lugar ao Rafael Lubato. Vamos ver a resposta do Rafael. Eu tenho dito que o Júnior tirou uma décima ao Miguel. Mas não. O Júnior tirou mais de duas décimas. Para já no segundo setor a perder já 570 milésimas. Está a perder muito. Vamos ver se consegue recuperar pelo menos o terceiro lugar que o Diulo Silva acabou de conquistar. Não. É aprovado. É aprovado. Quarta a mesma. Miral está em 5º. Está parado nos blocos. O Teixeira. Passa para 5º. Rouba então o 5º posição ao companheiro. Carlos Bastos. Sétimo. O oitavo é o Carlos O... O de Carlos. No este caso o Carlos O'Connor. Em nono o Ricardo Torres. E décimo Fábio Assunção Onde o Ricardo Torres está em pista Mas não sei se vai ter tempo de acabar esta volta Vamos ver Já terminou o tempo realmente Vamos ver no final do segundo setor Quanto é que está Já a perder um segundo ponto nove Já está a perder muito tempo Bem feita ali a última chicane Desta vez Ainda vai dar tempo de terminar Parece que sim Mas continua em ono Não consegue melhorar a sua posição E são estes Sérgio Junior com uma clave de Goal Speed Segundo Miguel Lopes com o alto de Goal Speed Terceiro O Diogo Silva com o BMW da GT E competicione Quarto O Rafael Lubato com o BMW da ORM Quinto O Hugo Teixeira com o BMW da Goal Speed Sexto O Miguel Memorelas com o outro BMW da Goal Speed Sétimo O Carlos Basto com o Ferrari da KPC Muito boa classificação do Carlos Oitavo O Carlos O'Connor com o Ferrari da Godfactory Nono O Ricardo Torres com o Audi da KPC E em décimo O Fábio Assunção Com o outro O McLaren da Goal Speed São estes os 10 primeiros E por isso tudo apostes para Portanto Vemos que a pista não discrimina marcas Temos muitos carros diferentes intercalados E pronto Se calhar agora iamos pôr o nosso curto e cima intervalo do warm-up Para resolver aqui a Quais que é o problema que tenha surgido na última hora A gente já volta e até já Até parece que estava a demorar tempo a passar para o warm-up Temos já acabado há algum tempo Provavelmente há algum piso